7 horas, 9 minutos, voltamos às ruas de Salvador com o nosso link móvel. O repórter Paulo Lavinsky, em outro ponto da cidade, vai mostrando pra gente como está a situação agora. Olha só, engarrafamento. Paulo Lavinsky, bom dia, onde é que estamos agora? De onde são essas imagens, esse congestionamento que a gente vê no local? A gente vê agora 7, 9, estamos ainda na região do Iguatemi. Ele vai trazer os detalhes pra gente, população sem ônibus em Salvador hoje. Muitas dificuldades da população da capital baiana. Paulo. Bom dia, Jéssica, bom dia a todos mais uma vez. Observe o engarrafamento que está aqui na Lipe, que é a ligação Iguatemi paralela. Observe que chove bastante, as pessoas estão aqui nos pontos de ônibus. Vamos mostrar isso aqui, são 4 pontos de ônibus. O primeiro está ali, o segundo na sequência. Atrás da gente tem mais dois. As pessoas esperam o ônibus que não chega. Ou seja, o sindicato dos rodoviários não cumpriu a determinação da justiça de colocar 60% da frota entre as 5 da manhã e as 8 da manhã. Aqui não passou nenhum ônibus ainda. Vamos tentar falar com alguns passageiros aqui. Passou algum ônibus hoje aqui, querido? Até agora nenhum. O senhor está desde que horas aqui? Desde 6 horas da manhã e não chegou nenhum carro aqui. Nenhum veículo? Nenhum veículo. Nenhuma van clandestina? Parecia só umas duas van lotadas, super lotadas. Como é que vai ser pra chegar no trabalho hoje? Vai ser difícil e impossível. Aí vai ser difícil pra você, né? É, subúrbio, não dá pra chegar até lá uma hora dessa, já. Já avisou no trabalho? Já está avisado. As pessoas estão aqui, Jéssica, falando com a gente sobre a situação. Observe que os pontos estão lotados. As pessoas tentam chegar ao trabalho. Alguns já ligaram avisando que vão se atrasar por conta da greve dos rodoviários. É importante dizer que os serviços como banco, shopping, correios funcionam normalmente. A ATWB também já informou que o sistema ferro vai funcionar normalmente durante esse período da greve dos rodoviários. É importante dizer também que as escolas municipais suspenderam as aulas hoje por causa da greve dos rodoviários. E as escolas estaduais, como todos sabem, também estão em greve. Os professores estão em greve. Observe que o congestionamento é grande aqui nessa região por conta também da chuva. Muitas pessoas que têm carro na garagem tiraram o carro da garagem por conta da greve dos rodoviários. E a situação é essa. A expectativa desta quarta-feira é de caos na cidade. Não só por causa da chuva, mas também por conta dessa greve dos ônibus, dessa greve dos rodoviários. Não vamos tentar mostrar toda a situação, o caos que amanheceu em Salvador hoje e mostrar para vocês. Com você, Jéssica. Obrigada, Paulo Lavinsky. Olha aí, a situação nesse momento em Salvador. Muita chuva, pontos de engarrafamento, pontos de ônibus cheios de gente. As pessoas estão sem transporte coletivo. Pelo que Paulo falou, o sindicato dos rodoviários não cumpriu a determinação da justiça de 40% dos ônibus rodando. Olha só, os pontos de ônibus como é que estão. Olha a população que está enfrentando. Não só dificuldade de não ter transporte, mas a chuva também. São 7 horas, 12 minutos. Você vai acompanhando aí as imagens ao vivo de Salvador. Ao longo da programação, a gente vai com a cobertura completa. Daqui a pouco chega Raimundo Varela. E o Balanço Geral trazendo mais detalhes para você que precisa desse transporte. A gente vai trazendo ao vivo muitos detalhes. A gente pode deixar as imagens aí para eu dar um recadinho para as pessoas que estão em casa. Desde segunda-feira, o ônibus olímpico da Record já começou a circular. Começou uma jornada de 13 mil quilômetros. Saiu de São Paulo, está indo para o sul do estado. Vai contar a trajetória de diversos atletas. A Record, que transmite com exclusividade as Olimpíadas de Londres, vai trazer também detalhes desses atletas para você. Olha aí, temos imagens ao vivo aí de uma outra equipe que está em outro ponto. Essa escadaria da Estação da Lapa. Chove muito nesse momento. Olha aí, a água descendo pelas escadarias. Chove bastante na cidade. Então, as pessoas estão enfrentando muitas dificuldades. Você que é motorista, saia de casa com calma. Vá devagar. Porque, olha só, a gente já registrou há pouco um acidente na Avenida Tancredo Neves. Três veículos envolvidos. Por sorte, não teve vítimas graves. Mas, olha só, vá com calma porque a pista está molhada. A visibilidade é comprometida por conta da chuva. E as pessoas estão, muitas, passeando pelas ruas. Muitos pedestres vão estar na rua porque não tem transporte. Algumas conseguem carona, outras estão optando, inclusive, por transporte clandestino. Mas, olha, muita gente vai estar transitando aí. Então, vá com calma para não acontecerem mais acidentes na nossa cidade. São sete horas. Treze minutos. Essa é a imagem da Estação da Lapa. Não há sinal de transporte aí. Então, embora a Justiça tenha determinado que 40% dos trabalhadores do rodoviário estivessem hoje em atividade, não está sendo cumprida a determinação e a população é quem sofre. Há muitas semanas já tinha sido dito que ia haver greve, que ia haver paralisação. Não houve um acordo. E hoje é a população que enfrenta aí. Olha aí, imagens da Torre da Record Bahia. Chove bastante. Veja como a imagem está bastante nublada. Trânsito congestionado também ali. Quem vem da Vasco da Gama, quem vai no sentido Bonocor, nessa região aí, trânsito congestionado, a região que alaga bastante também. Tem alguns pontos de alagamento. Então, aí está chovendo no sentido contrário, que vai para o centro e não encontra congestionamento. Aí na Avenida Antônio Carlos Magalhães, agora pela manhã, trânsito também congestionado. Muita chuva, muito trânsito. O motorista que sai de casa agora pela manhã encontra dificuldade para transitar pela cidade. Olha ali atrás. Olha a quantidade de gente no ponto de ônibus. Essa é a realidade de diversos pontos hoje em Salvador. Esses carros vindo da Paralela, chegando no sentido Iguatemi, que é no sentido Bonocor, vai encontrando esta lentidão que é natural a essa hora da manhã. E por conta da chuva, mais intensidade, mais lentidão, mais engarrafamento. E a população aí sofrendo. Você vê ali, ali atrás, olha o ponto de ônibus. Então, as pessoas não têm transporte coletivo hoje. Olha ali. As pessoas ali amontoadas no ponto de ônibus, outras ali debaixo da Marquise, tentando se proteger também da chuva, aguardando transporte coletivo que não vem. São 7 horas e 14 minutos. A Record Bahia vai acompanhando essa situação. A população hoje está preocupada. Você fica na companhia de Raimundo Varela, do Balanço Geral, que vai trazer... Olha aí. Olha só essa imagem. Vai trazer mais detalhes da chuva, do transporte, da greve dos rodoviários, da greve dos professores, tudo que realmente importa para você. Ele vem chegando agora. Eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia para você. Volto amanhã. E aí